Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do próximo podcast. Como sempre, há algum enquadramento antes. O nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Uma das muitas medidas que fizemos, tais como a oferta do mês gratuito a todos os clientes em abril, ou as parcerias com o Real, a White Balance ou a React. Esta tem sido a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Como sempre, também aqui uma nota de apreço a todos os participantes e convidados das edições anteriores e hoje tenho aqui o prazer de ter comigo o Bruno Cameirão, consultor e team líder da Easyjust. Olá Bruno, tudo bem? Olá Bruno também, isto hoje vai ser fácil. É verdade. Hoje não se enganam. É isso. Hoje é mais fácil. É dois Brunos. Como é que estás? Cá estamos. Tenho ali a pequenina. Está aqui com uma semana. O Bruno acabou de ser pai, não é? Uma semana, não é? É verdade, é verdade. Vê se ela se porta bem e não chora muito para conseguirmos fazer isso sem chores. E olha, e se chorar, que chora também. E falamos a três. Olha, olha. Não, a mãe está com ela, acho que vai correr bem. Acho que vai correr bem. Fantástico. Obrigado Bruno. E obrigado por ter feito o convite. Um dos motivos do podcast é efetivamente falar com profissionais do setor, obter alguns dos conselhos de quem já trabalha neste setor há algum tempo e também perceber o que é que estão a fazer de diferente ou não nesta fase. Portanto, é muito isso que estamos a tentar fazer com este podcast. E partindo aqui para as primeiras perguntas, antes de mais, quem é que é o Bruno Camerão? Fala-me um pouco sobre ti e sobre o que é que tu mora. E ao Emo virtual pelo convite. Quem é o Bruno Camerão? Eu tenho 36 anos, sou consultor e time líder na Easygeste do Barreiro. Para eu te dizer quem sou, tenho que voltar aqui um bocadinho atrás. Eu comecei com... Nunca gostei muito de estudar. Agora é que eu... Acho que agora é que eu estudo. Eu comecei a militar muito cedo, com 17 anos. Larguei os estudos. Fiquei só com o 9º ano. E enverguei por uma carreira de militar que também não durou assim tanto tempo. Trabalhei na Zima, no início da França. Diz? Quanto tempo é que foste militar? Fui um ano. Fui um ano. Foi um ano. Foi super rápido. Vi que, afinal, aquilo trouxe-me algum ensinamento. E na parte comercial hoje, a disciplina, o rigor, foi muito bom. Mas não, com 17 anos não era aquilo que eu queria da vida. Depois estive na Zima, trabalhei como técnico de sistemas de alarme. E acabei como segurança. A vida dá voltas e acabei numa imprensa de segurança nos laboratórios do Infarmet. Em 2015, o Luís Reforço, que é um dos meus diretores da Easygeste, fez-me conversas. Ele achava que eu tinha algum jeito de comunicar com pessoas e que o fazia bem. Eu nunca tinha vendido nada na vida, não fazia ideia o que é que era esta parte das vendas. Mas aceitei o convite dele. Foi um ano muito complicado. Eu tinha os dois trabalhos. Trabalhava em de boa. Muitas vezes tolce horas, transporte. E vinha para o Barreiro e vinha a trabalhar. E acreditava muito. Sempre acredito muito no que faço. E tive a sorte, já estiveste os dois, como teus convidados. Tive a sorte de ter duas pessoas que foram, para mim, super importantes num mediador que eu sou hoje em dia. O primeiro é o João Castelão, que, para mim, é um dos melhores mediadores que eu conheço. O trabalho dele é de excelência. O João é fantástico. Nós temos amigos de infância, mas o João foi uma pessoa que a Easygeste, não sei se tu sabes, mas a Easygeste, começou só a trabalhar o mercado da banca. Nós trabalhávamos, éramos muito fortes e muito bons a trabalhar o mercado da banca. E quando eu entrei, eu não queria trabalhar o mercado da banca. Eu queria trabalhar o mercado particular. Era essa a minha direção e o meu foco. E o João foi muito importante na ajuda, nos conselhos, no apoio. Como é que eu haveria de fazer, como é que eu haveria de criar uma marca pessoal. E depois o outro é o Máximo Forte, que já tive o privilégio de fazer um vídeo, dois minutos, com ele. Que foi um orgulho muito grande. E eu comecei a ler muito cedo as coisas do Máximo, a fazer formações do Máximo. Isso, para mim, foi muito importante. O Máximo é... Nós temos bastante contato com o Máximo. Eu gosto bastante de trabalhar com ele, de falar com ele. E, inclusive, temos agora uma parceria com o Imóvel Virtual, com a Real, em que estamos a oferecer 10% de desconto nas novas subscrições para o Máximo do 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 Máximo. Era muito complicado. E eu tive que optar por uma das coisas. Tinha uma filha muito pequenina, que é a Beatriz, que hoje em dia já tem 5 anos. Mas tive que optar. E há aqui um clique na primeira convenção de Easy Geste, em que eu ganho o prémio de melhor engarreador. Eu tinha dois trabalhos. Ao fim de um ano ganho um prémio. E fiz um compromisso comigo próprio, que era isto que eu queria. Bruno, conseguires engariações, tens uma grande parte do negócio e feita. Sim, sim. Eu, desde o princípio, era uma das coisas que falava muito com o João. Eu percebo as pessoas que trabalham clientes, compradores e dão-lhes muito valor. Mas eu, desde cedo, percebi que tinha que ter produto. E eu conhecia muito bem o mercado do barraro. Eu conhecia muita gente no mercado do barraro. E eu percebi que, se eu tiver produto, eu vou ter vendas. Se eu tiver, vai haver litos através dos meus imóveis. Se eu engariar com qualidade, se eu engariar a preço. E foi uma coisa que eu foco desde o primeiro dia, foi trabalhar a engariação. O mercado de engariar e engariar com qualidade. Foi sempre esse o meu foco. Muito bom. Olha, como é que tens vivido esta nova realidade? O repatia é mesmo uma nova realidade, não é? Ainda em cima com uma criança, cada dia de noite. Sim, sim, não foi fácil. Não foi fácil esta parte. Tanto com uma filha pequenina. Elas são as duas. Havia 35 anos. Tu deixaste de trabalhar. Isto é o sustento que eu lhes dou. E a mãe também trabalha no ramo imobiliário. Por isso, não é fácil. Dependemos os dois de tirar a nossa receita daqui. E, ao princípio, foi um bocadinho assustador. Mas nunca perdendo o foco. Porque já tínhamos várias engariações. Nós, eu e o Henrique, temos sempre, graças ao nosso trabalho, uma carteira de imóveis sempre boa. Porque acreditamos muito nisso. Então, temos sempre aqui. E isso deu-nos algum alento. Fizemos casas que precisavam de produtos de pessoas. Conseguimos fazer visitas. E temos aqui algum alento para esta fase. Muito bom. E de que forma é que achas que o imobiliário tem sido impactado? Quais são as suas perspectivas futuras? Assim, eu acho que o imobiliário, como todos os setores, sofreu com isto, não é? Como é óbvio. Ao princípio foi um bocadinho mais complicado. Mas eu acho que nós nos conseguimos reajustar. Eu acho que o mercado. Porque isso não é uma crise, no meu entender. Isto não é uma crise financeira. É uma crise de saúde. As pessoas, a banca continua a dar financiamento. As pessoas continuam a ter dinheiro e querer comprar. Muitas delas até pouparam mais algum dinheiro agora que estiveram em casa. E as pessoas querem comprar. E os imóveis continuam aí. Eu acho que se vai... Eu acho que fazendo as coisas, posso dizer aqui, só para teres uma ideia, eu e a mim acabamos por não mexer no objetivo que tínhamos para o ano. Estes meses agora não foram ideais, como é óbvio, ao final do ano e ao princípio do ano. Mas nós continuamos a escriturar imóveis, continuamos a fazer várias angariações. E eu acredito que o nosso objetivo vai ser alcançado este ano. Fantástico. Olha... Vamos ver. Não, sabe que eu tenho estado bastante otimista relativamente a isto. Na verdade, obviamente uma pessoa tem que tentar ser o mais realista possível. Mas dentro do realismo podemos ser mais otimistas ou mais negativos. E, efetivamente, o que temos assistido... Acho que ao início houve realmente... Ninguém sabia para o que é que ia. E a nova pessoa, no meio de um evento de saúde, no meio de uma pandemia, se têm certezas para a frente, temessem o pior. O que é que nós temos visto? Falava-se muito dos preços diminuírem. Tal não aconteceu. Nós acabamos de lançar agora os novos preços... No barómetro mensal, onde vemos que os preços, na verdade, estão a subir. São preços anunciados, é evidente. Sim, sim, sim. Para ver efetivamente. Mas se os preços anunciados estão acima, já dá aqui alguma indicação efetiva de que, provavelmente, os preços não irão a diminuir. E depois, efetivamente, temos feito alguns surveys, temos estado junto aos profissionais. Vimos algumas medidas por parte do Governo, que, na verdade, vêm ajudar as famílias, as moratórias, as empresas. Acho que vêm ajudar. Continua a haver crédito. Portanto, o mercado imobiliário, eu acho que não vai ser... Isto é uma perspectiva absolutamente pessoal, sem vincular qualquer... É uma virtual, mas... Efetivamente, o que se vê aqui, o mercado imobiliário, talvez não seja um mercado que demora, de alguma forma, a reagir, está-se a adaptar bem. Ao pelo menos está nesta fase a dar sinais bastante positivos. Portanto, eu, pelo menos, saio esta perspectiva. Eu concordo contigo. Nós, ao princípio, sofremos aqui. Eu acho que houve muitos... Alguns colegas que quiseram logo fazer descidas de preços. E nós temos estado... O Gonçalo, o Máximo, falaram muito disso, em muitas formações e muitas coisas que fizeram. E eu não senti isso. Eu não senti. Senti que havia clientes, como é óbvio, que iam à procura disso, porque ouviram que os preços iam baixar. E então iam à procura. Mas acabaram por comprar os imóveis pelo valor que nós os tínhamos. Porque nós acreditávamos nesse valor. E não sinto que o mercado esteja abaixado. Também não sinto isso. Sim, os consultores, os profissionais, também acabam por ter um papel determinante na percepção do mercado. E na percepção... Quer dizer, na percepção que passam, também acaba por influenciar bastante o mercado. E, portanto, é bastante útil a ouvir também. Os profissionais que eu tenho ouvido vão muito neste sentimento que passei, que também acaba por ser semelhante ao teu. Mas acho que é ótimo, mas veremos. E temos de continuar a monitorizar bastante bem a situação. Para conseguirmos antecipar e para conseguirmos atingir da mesma forma. Claro. Como é que foram as tuas três ações durante a fase do confinamento? Que medidas é que adaptaste agora? Que adaptaste para poder, nesta fase, retomar-se a tua atividade? Naturalmente, se uma semana estiveste preocupado com outras coisas... Sim, sim. Mas nunca... Este ramo tem isso. Nós nunca nos conseguimos... Pelo menos eu não consigo me desligar. Nunca 100%. Há uma equipa por trás a trabalhar e a segurar a máquina. Mas eu tenho que estar presente a maior parte das vezes. Nem que seja por telefone, por reunião, por Zoom. Eu tenho que estar presente. Como eu tinha dito, ao princípio, o primeiro mês foi difícil. Acho que parámos quase todos aqui um bocadinho. Foi importante as informações. E acho que o setor tem muito bem o IMO virtual também. Conseguimos ter muito conteúdo. E bom conteúdo para quem está a entrar. Para quem já está no ramo. Foi muito importante. Os lives que foram feitos. As pessoas partilharam muito conteúdo. Eu acho que isso foi importante. Depois dessa primeira fase. Como tinha dito, nós tínhamos várias casas de lutas. E não quisemos parar. Não quisemos porque continuávamos a receber lidos. Nós não deixámos. Eu fiz durante o confinamento. Ao princípio foi um bocadinho estranho as escrituras. Porque não podíamos entrar. Só podia entrar quem estava, quem ia mesmo assinar. Mas nós continuámos a fazer o nosso trabalho. Agora, hoje em dia, começa a haver uma rotina diferente. Já fazemos, há um mês e pouco, já fazemos visitas a casas que estão habitadas. Com todas as medidas, não é? Com máscaras, luvas. Tentamos que só vá quem está mesmo. Quem vai comprar o imóvel. Porque muitas vezes… Notas que há uma maior pré-qualificação da tua parte, ou da tua equipa, notas que isso melhorou a tua parte. Porque, na verdade, pelo menos é algum feedback que atende. Que, na verdade, esta questão de termos mais melhor fotografia, melhores anúncios, teres visitas virtuais, teres… Acaba por, de alguma forma, conseguir permitir uma pré-qualificação melhor antes de passar para a visita. Sim, sim. Eu acho que sim. Apesar de nós, nós já fazíamos essa pré-qualificação. Eu acho que agora fala-se muito nisso, mas nós, aqui a Loja do Barreiro, como a minha equipa, nós já trabalhávamos muito com a qualificação dos clientes. Porque, se nós vamos estar a levar alguém à tua casa, por exemplo, se tu contratas o meu serviço, eu tenho que saber quem é que ele é. Se não é uma pessoa sem condições, que tipo de cliente é que é. E eu acho que nós já fazíamos essa qualificação bem. Agora, hoje em dia, é óbvio que a pessoa já… A falta de reportagens também já a trabalhávamos. Eu comecei cedo a fazer vídeos de imóveis. Foi logo uma das coisas que, quando criei a minha marca pessoal, porque achei que era uma das coisas que eu teria que fazer no ramo imobiliário, era criar uma marca pessoal. Porque eu acho que as pessoas continuam… Pode haver muita tecnologia, pode haver grandes empresas com grandes nomes, mas as pessoas querem um mediador, as pessoas querem confiar na pessoa que lá está. E a minha marca pessoal foi uma das coisas que eu quis criar logo ao princípio. Então fazíamos vídeos. Hoje faço vídeos com mais qualidade do que fazia naquela altura. Mas foi uma coisa que eu percebi há três anos. Eu acho que é isso. Por exemplo, o Márcio me fala muitas vezes disso. E não é o único, não é? Há uma grande… Toda uma comunidade, por exemplo, no Brasil de imobiliário, em que dizem efetivamente que, pá, um vídeo, um mau ou não, mas um vídeo com menos convidados é melhor do que não um vídeo, não é? Sim, sim. É melhor fazer isso. A plataforma apresenta-se, é conteúdo, estás a gerar conteúdo, estás a… Sim, com a forma que as pessoas estejam mais conectadas a ti, apresentas, estás a prestar serviço ao teu cliente, ao teu cliente, eu acho que… Sim, e isso foi uma coisa logo que tivemos muito cedo, e eu percebi isso, eu comecei logo a apresentar vídeos. Foi muito mais fácil, porque já agora está bem com os outros dias, as visitas virtuais vão ajudar ainda mais, mas sempre fizemos uma qualificação muito boa, porque isso é um dos serviços que nós oferecemos quando faço uma apresentação de serviços. É uma das coisas que eu garanto aos meus clientes, que eu vou tentar ao máximo qualificar o cliente que vai à casa deles. É uma das muitas mais-valias de ter um bom consultor a trabalhar com… Sim, é um dos serviços, esse é um dos serviços que nós queremos, e que produzimos muito bem, acho eu e a minha equipa, acho que fazemos isso bem. Tens que geres uma equipa, não é? Como é que a preparaste durante a fase do desconfinamento, e como é que fizeste esta transição para a nova fase? Tens alguns pontos que podes despertar connosco? Sim, Bruno, eu acho que… Eu a primeira coisa que quis foi motivá-los e mantê-los focados, que as coisas iam correr bem, que estávamos cá, que queríamos resolver, porque eu acho que isso é o mais importante na nossa profissão. Todos os dias acordamos e vamos para a luta, e temos de estar sempre motivados, temos de estar fortes psicologicamente, é óbvio que não conseguimos, os mediadores não conseguem estar sempre, apesar das pessoas e os clientes pensarem que nós sempre trabalhamos 24 horas e temos bem dispostos 24 horas, há vezes que não estamos, e precisamos de nos motivar, e isso foi a primeira coisa que eu quis com eles, motivá-los e foi criar rotina deles. E era como estava-te a dizer, houve muito conteúdo e bom conteúdo, houve muitas formações, eu invisto muito dinheiro em livros também técnicos, também foi uma parte para eles poderem crescer, foi uma parte para poderem trabalhar os clientes, voltar a comprar clientes, estarem preocupados não só com a parte da venda, mas com uma parte que para mim é muito importante, que é a parte que é as pessoas, foi trabalharmos com pessoas, saber se as pessoas estavam bem, foi isso, para quando o mercado, para quando podíamos começar a fazer o nosso trabalho novamente. realmente entrámos a todo lugar, e este mês, e o mês que passou, e este mês está sanitário isso, está sanitário isso, que entrámos bem e confiamos. O que é que tens, de que forma é que tens também, imagino que tens também focado em agriações, como é que tens trabalhado a questão da agriação? A agriação para mim, como estava-te a dizer, é uma coisa que para mim está, é genética, é logo, é uma coisa que eu faço já naturalmente. Eu continuei, a agriação aqui continuei a manter contacto com os clientes, continuei a mostrar a minha marca, continuei a estar ativo nas redes sociais, que foi importante, porque muitas vezes não conseguimos estar, eu aqui no mercado do barreiro, e na zona envolvente, nós trabalhamos muito, o contacto físico, o bate-porta, o andar na rua, eu e a minha equipa gostamos, gostamos muito de fazer isso, e participamos muito. Acabaste de tocar o ponto que eu queria perceber, que é, o bate-porta hoje em dia é capaz de estar um pouco mais difícil, não é? Bastante, 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 está parado, está parado. o que eu tenha feito, mas imagino que não seja fácil, é esse tipo de conceitos que eu gostava de perceber, porque, da mesma maneira que eu estou a pensar nisto, imagino que muitos colegas, e tendo contacto com alguns profissionais, eu sei que há algumas pessoas que ainda estão, de alguma forma, reticentes em fazer bate-porta, fazer algum tipo de iniciativas de guerrilha na rua, esse tipo de, mais da parte, mais de contacto pessoal, e de intervenção com as pessoas diretamente, se puderes dar alguns conselhos, aqui às pessoas que me dão. Eu, para ser sincero, temos estado parados, nessa parte de, de andar na rua, mas já tínhamos um trabalho, e é importante que as pessoas, e quem está, quem está no ramo imobiliário, já há algum tempo, sabe isso, nós demoramos, as coisas demoram algum tempo, para acontecer no ramo imobiliário, a gente não chega e vende casas, assim como quer, pode haver essa sorte, mas isso, eu preciso dizer que são aqueles que vem e vão, quem está para ficar no ramo imobiliário, sabe o trabalho que dá, e nós já tínhamos uma marca montada, e o que nos ajudou, bastante agora, nesta fase, foi a parte de continuar a trabalhar as redes sociais, continuar a estar presente, porque não podíamos estar na rua, como é óbvio. A nossa grande, a nossa grande mais-valia foi essa, já ter uma marca nas redes sociais. Eu perguntava-te, eu perguntava-te, porque efetivamente tenho visto, já tenho visto alguns, alguns grupos de, consultores a fazerem ações de guerrilha, já, já me tocaram aqui, dois consultores também, também à porta, portanto, eu tenho visto que há um retomar, mais dessas atividades também, queria perceber, de que forma é que também, estavas a sentir-se, não sei se conhecesse alguém, que tenha feito ultimamente. Não, não, aqui na zona do barreiro, penso que tenha visto duas colegas, no outro dia, aqui a passarem, à minha porta, não conheço assim, mais ninguém que o esteja a fazer. Então, vou-te ser sincero, vou-te ser sincero, provavelmente ainda não voltei a fazer, a andar mais na rua, porque tenho a Carolina, que nasceu agora há pouco tempo, e tenho mais algum receio. Mas uma das mais-valias, Bruno, do meu trabalho, não é só o bate-porta, mas eu sou uma pessoa muito do comércio local, da zona, de envolvência toda, eu vou ao café tomar o pequeno almoço, só para falar com a senhora do café, para saber como é que ela está, eu faço questão de ir à praça, ao sábado, comprar as coisas, para falar com a senhora da fruta, eu gosto de parar na rua, para falar com as pessoas, porque eu sou do centro da cidade, e isso faz-me, isso não é um bate-porta, mas é um meio de fazer, de fazer profissão, que eu acredito que eu trabalho muito bem, porque eu gosto de falar com pessoas, gosto de estar com pessoas, e sempre que vou ao médico, falo com o médico, vou ao restaurante, perco tempo a falar com a pessoa do restaurante, e eu acho que aí é que está a mais-valia de um consultor, é com tudo o que o rodeia, conseguir trazer essas pessoas para o meio dele também, e essas pessoas trazem outras pessoas para referência. Investes nessas relações, ou seja, tens o género, se calhar não tens isso planeado, mas tens uma agenda de contactos com essas pessoas, com rotinas, para conseguir... Tem planeado, tem planeado, tem planeado, tem planeado, é pensado, isto não foi... É que as pessoas às vezes acham, ah, eu vou ao café, falo com a pessoa, e depois se calhar volto lá daqui, quatro ou cinco semanas, e é provável que entretanto já lá passaram mais sete ou oito consultores, que se calhar vão lá... Sem dúvida, sem dúvida, há vários pontos que eu tenho que lá passar, sistematicamente, para saber, mesmo porque tu acabas por criar uma relação com a pessoa, uma relação de confiança, a pessoa gosta de ter lá, tu vais lá para saber como é que a pessoa está, falo um bocadinho das filhas, falo disto, e isso é que traz para o ramo imobiliário, na minha opinião, no mercado, porque eu gosto muito de trabalhar o mercado do barrado, eu nunca fui uma coisa de dirigir para outros mercados, tanto que a minha primeira promessa ao meu diretor foi que seria um dos melhores consultores ao fim de cinco anos do barrado. Não sei se eu sou, sei que estou feliz com o trabalho que faço, com a minha equipa, e acho que ele também está feliz com o nosso trabalho. E o ir para a rua traz muito isso. Eu se calhar agora não o faço planeado, como estava a dizer, mas faço involuntariamente, quando vou comprar pão, quando vou comprar fruta, acabo de fazer isso. Eu tenho uma colega minha, que é a Anabela, que diz isso também muitas vezes. A profissão para a gente, quando a gente, quando a gente realiza as horas de profissão que faz, eu não sei quanto quantificar as horas de profissão, porque eu estou sempre a fazer profissão. Seja com quem for que eu falo, na rua, em qualquer lado, eu estou sempre a fazer profissão. Eu estou sempre, eu não quero ser mal percebido, mas eu estou sempre a vender a minha marca. isso é uma coisa que já me sai. Já me sai, já é habitual. Olha, e falo-me um bocadinho também de como é que foi ajudada a pressão às visitas dos imóveis. Percebi, a pergunta a fazer visitas a casas que não estejam desabitadas ou desabitadas. Como é que estás a ver essa reação? Como é que está a funcionar essa dinâmica? Não sei se tens algum conselho. Eu, ao princípio, senti, e eu tive angariações, e por isso é que nos pagam para isso, e nós temos que pensar essa parte. Nós tivemos que pôr algumas angariações para aulas, para entrar num momento certo. E o momento certo foi agora. Já sinto que as pessoas tomam cuidado, percebem o que a gente diz, porque é, tu vais a uma casa onde a casa tem que a pessoa tem filhos, ou mesmo que não tenha, a pessoa vive lá. Esse cuidado de não andar a tocar nas coisas, tentar que a vida seja o mais rápido possível, eu acho que isso é importante. Na outra fase, quando é casas que não tem ninguém, e os clientes podem estar um bocadinho mais à vontade, com o distanciamento, até nós, mas foi essa transição que foi acontecendo, e agora eu acho que já não há esse receio, e esperemos que as coisas continuem a correr bem, não estão assim tão bem aqui na nossa, na zona do, na grande Lisboa, mas, eu acho que com cuidado a gente vai conseguir fazer as coisas. Eu acho que é importante que a gente também diga isso aos nossos clientes, quando vão fazer as visitas, antes que a gente pedi que, olha, a casa não tem ninguém, sinta-se mais à vontade agora, ou então quando tem, vou pedir que coloque, coloque de peseiras, que ponha máscara, que não tente tocar nas coisas, que a visita seja um bocadinho mais rápida, porquê? Porque quando tu disseste bem há bocado, o cliente já fez uma visita virtual, já viu um 3D antes, já houve aqui uma preparação antes também da casa, muitas vezes é mais, a visita é mais rápida, e o cliente já vai qualificado a divulgação. Eu acho que sim, acho que com cuidado e com, como vai estar, seguindo as regras de segurança, acho que as coisas têm tudo para correr bem, mas naturalmente há mais dificuldades. Olha, fala-me um bocadinho, ainda há pouco que estavas-me a falar da relação que tens com os clientes. Como é que tu trabalhas, qual é o teu segredo para o negócio ser referenciado por terceiros? Não precisas de contar o segredo todo, mas para ti é só o que é. Não, eu acho que esse tem que ser o segredo de todos os consultores, esse é o maior segredo de todo, é tu seres referenciado por alguém, porque 50%, não será 50%, mas uma boa parte da confiança, tu já não vais às escuras, do outro lado já há uma confiança, já alguém te disse que o que é a pessoa era de qualidade. Eu muitas vezes digo isso aos meus clientes quando fazemos escritura, eu agradeço as felicidades e digo, já sabe, a partir de agora eu estou dentro da sua cabeça, a minha semente está aí plantada, em qualquer jantado e eu vivo de comissões, como é óbvio, eu preciso de comissões para dar sustento à minha família, mas não há nada melhor do que tu conseguires que a pessoa involuntariamente esteja no jantar de amigos e haja um amigo que diga, é pá, estou a pensar vender agora à minha casa e automaticamente saio-te, é pá, fala com o Bruno Camerão porque é pá, o trabalho dele é excelente, ele fez um bom trabalho comigo, eu gosto do trabalho dele, essa referência é fundamental, é fundamental mesmo. E é das coisas que eu, eu quando comecei, eu quando comecei a trabalhar a trabalhar no mercado, no ramo imobiliário, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que ser diferente, como é que eu vou, entrei dentro de uma loja e olhei e pensei, como é que eu vou ser diferente? e no Barreiro não existiam muitas pessoas a trabalhar de fato. Então, eu tinha um fato do meu pai, que era o mesmo fato durante algum tempo, mas eu usava aquilo, uma imagem que eu criei. Eu hoje em dia quando vou a uma visita ou saio para ir trabalhar, a nossa loja fica ali no centro comercial, as pessoas que me veem um dia circular, se as pessoas não me veem de fato, já pensam, o Bruno não está a trabalhar, não está de férias, não, hoje vim de pó, um bocadinho mais, porque eu fiz uma imagem, eu criei, eu criei aquela imagem, isso foi pensado e grande parte foi quando comecei, e acho que isso é uma boa coisa para as pessoas, quando estão a começar a iniciar no ramo imobiliário ou quem já está há mais tempo e precisa de angariações, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é focar-nos na nossa zona onde é que nós trabalhamos. Eu trabalho na zona do Barreiro, então eu tenho que ser o gajo mais conhecido do Barreiro. Como é que fizeste isso, Bruno? Porque eu imagino que tenhas pensado nisso e que é raro uma pessoa ter sucesso no mercado e não ter assim uma zona mais de incidência e não ter o que tu estavas a falar que é uma diferenciação clara dos outros. Eu, quando comecei, eu tinha aqui uma data de vantagens, que para mim nunca foram desvantagens, mas pronto, eu não tinha nada nenhuma para as vendas, não tinha nada disso, mas tinha uma boa relação com as pessoas. Eu joguei basquete muitos anos, eu era do centro da cidade, sempre fui um bom comunicador, acho eu, e a primeira coisa que eu fiz foi voltar a dizer às pessoas, o meu nome é Bruno Camerão, lembra-se de mim, eu jogava basquete na escola, eu sou filho do Augusto, eu tenho muito orgulho muitas vezes a falar da minha avó, porque a minha avó foi uma pessoa que não tinha muita escolaridade, mas é uma pessoa que eu passo na rua no Barreiro e toda a gente a conhece, e eu agarrei-me a isso, agarrei-me ao que está a ser conhecido e disse a toda a gente, não escondi, porque eu vejo muitos colegas nossos parecem que têm receio de dizer que são mediadores, eu tenho um orgulho, se as pessoas não sabem que eu sou mediador, como é que me vão referenciar? Eu tenho um orgulho enorme na profissão que tenho, ou seja, porque eu também tinha essa perspetiva que às vezes havia, especialmente rookies, pessoas novas entrando, às vezes estão um bocadinho, se calhar como tu estavas ao início, que foi, mas tu tinhas orgulho, que foi, estavas a fazer o trabalho de segurança e ao mesmo tempo já estavas a trabalhar como consultor e estavas ali um bocado dividido entre uma coisa e outra, mas tu sentes que ainda há de alguma forma esse, não sei, eu sinto que às vezes as pessoas acham que isto se calhar foi uma segunda opção, não sei, sim, eu sinto muito isso, ou então sinto que as pessoas acham que chegam aqui e que o dinheiro cai do céu e vende-se casas sem qualquer preocupação e não imaginam o trabalho e as horas que nós perdemos para que as coisas aconteçam. Alguém não conhece a vida de um consultor é que pode imaginar que isto é um trabalho muito fácil e rápido. Eu digo muitas vezes aos meus comerciais o que nós e o que motiva uma das coisas que é a nossa raiz, a nossa cultura, da minha equipa tem que ser o profissionalismo que nós temos. Eu, quando chego ao fim, os clientes têm que estar satisfeitos com o trabalho que nós fizemos. É isso, porque eles estão-nos a confiar a vida deles, a casa deles. e o nosso trabalho é um trabalho de excelência e de qualidade. Como é que eu não podia ter orgulho de quando fazes uma coisa bem feita, quando deixas famílias felizes? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu trabalhava muitas horas na segurança e não ganhava quase nada, não era feliz. Eu aqui trabalho muito mais horas, muito mais horas, acredito que trabalho mesmo muitas horas. Não imaginam? Mas sou feliz, sou feliz. Eu gosto do que faço e eu acho que no nosso ramo já não há tanto, há muitos, por isso é que eu disse há bocado o João e falei-te do Máximo, há muita gente a trabalhar e a profissionalizar o nosso ramo e as pessoas já começam a olhar para a gente de uma maneira diferente. Sabes, quando eu entrei também tinha muita essa perspetiva e, na verdade, lá está, eu tinha uma perspetiva mais de fora e já estou no setor imobiliário há mais de cinco anos já e, realmente, se calhar, quando pensava num consultor imobiliário, claramente não tinha a visão que tenho hoje de uma pessoa que, por além das longas horas de trabalho que tem, não tem um ordenado ao final do mês, tem que lutar, lá está, tem que ser altamente automotivado, tem que trabalhar várias ciências, seja a comunicação, a parte comercial, a parte do marketing, tecnologia, então, eu, claramente, eu sou altamente, ou seja, e depois conheci profissionais, e tu já falaste de algum deles, tive o prazer de conhecer alguns também bastante interessantes, que são pessoas que fazem um trabalho belíssimo do ponto de vista de gestão de negócios, gestão de equipas, e, realmente, se nós pensarmos no setor imobiliário, é provavelmente a maior compra da vida de grande parte das pessoas, não há compra com maior envolvimento, e pode-se ganhar e pode-se perder muito dinheiro, não é? Eu acho que é um setor magnífico e é incrível ver pessoas como vocês a terem este trabalho também de mudar a percepção das pessoas de fora e, efetivamente, profissionalizar esse setor, porque eu acho que por cada consultor como tu, claramente, estamos a um passo maior de ter uma maior perspectiva sobre a profissão do consultor imobiliário. Parabéns pelo trabalho já agora, é fantástico. Obrigado, Bruno. Eu acho que vamos caminhar para aí, não que me duvidas disso. Como tu disseste, há muita gente, muitos consultores a fazer um bom trabalho e quando, eu costumo dizer ao cliente, quando o cliente vai inter comigo, vai inter porque vai adquirir um serviço e esse serviço tem que ser feito exemplarmente, como vais comprar um carro, arranjar um relógio, fazer um restaurante, eu quero ser, eu e muitos, queremos ser o máximo e dar o máximo pelas pessoas e, como tu disseste, não é comprar uns ténis, não é comprar uma camisa, é comprar uma casa. A envolvência na vida da pessoa é muito grande e eu sei que a nossa, eu vou falar pela minha equipa, eu acho que nós fazemos esse trabalho e sentimos-nos bastante satisfeitos e orgulhosos do trabalho que fazemos. Fantástico. Tem gente nova na equipa ou não? Nova, não de idade, mas... Não, por acaso somos uma equipa bastante nova, por acaso somos uma equipa bastante nova. A equipa foi foi outra coisa que eu não planeei, foi um bocado como vi para o ramo imobiliário, foi crescendo, foi uma necessidade que eu tive, porque as coisas eu não, como eu estou sempre a dizer, eu quero dar um serviço de excelência e senti que havia pessoas que eu já estava a deixar para trás porque não conseguia dar resposta a todos e então senti que tinha que começar a trazer alguém e a jogar, que era uma coisa que eu não sabia fazer, eu trabalhava muito sozinho e confiava só em mim e hoje em dia sinto-me bastante feliz porque tenho a Raquel Ferreira e o Filipe que são, que acreditam muito no meu trabalho e trabalham à minha imagem. Isso, isso é, é muito importante, é muito importante e o Filipe já está comigo há um ano e a Raquel há dois. Já não são assim tão roucos e já fazem um bom trabalho. Conselhos é que tens peça para pessoas que estejam a entrar no mercado, também é uma altura diferente, conselhos é que podes dar, não só pela altura que estamos, mas também pelo setor em que estão a entrar? A altura é diferente, Bruno, nunca vai ser fácil, mas vai-se vender casas a vida inteira, eu costumo dizer isso quando as pessoas dizem ah, isto agora, as pessoas vão comprar ou vão rendar, as pessoas nunca vão viver na rua, não é? As pessoas querem deslocalizar-se mais para o anterior e falam-se muito dessas tendências novas, mas eu devido que as pessoas vão viver em tendas. mas não acredito. Se forem, a gente começa a vender tendas, também não será por aí, não será esse o problema, começamos a vender tendas. Eu acho que acima de tudo que a gente entra e esse foi o meu segredo e é o que me trouxe até onde estou hoje, é acreditar muito, fazer muitas formações, há muito bom conteúdo hoje em dia, ninguém consegue entrar para o ramo imobiliário se não tiver formações e se não me entender, se não tentar profissionalizar-se ao máximo e é não desistir, porque os primeiros meses eu acho que há três momentos, para mim houve três momentos muito complicados na minha fase ou no meu percurso como mediador e como chefe de equipa. O primeiro é o início e quem me disser que o início para ele foi eu vendi logo, ainda bem, tive uma sorte, tive uma sorte muito boa, eu lembro que tive quatro meses sem vender um imóvel e eu pensei, isso não é para mim. Eu claramente... Deixa-me dizer, se foi só quatro não está mal. Pois, mas olha cá, há muita gente que pensa que chega e vende logo na semana a seguir. Pois, eu sei, mas é que assim especialmente não leva a lado nenhum, não é? Eu já tinha angariações, eu comecei a trabalhar o mercado das angariações, nós ainda tínhamos a banca nessa altura e eu não conseguia e por isso é que eu também fiz ao fim dos meses porque tinha muita banca porque a minha primeira venda até foi uma casa de banco e eu olhei e disse houve aquele momento eu vou desistir, eu não consigo mas não, não. Rapidamente acordei e pensei no que estava para trás, no que é que eu já tinha feito e pensei que tinha uma filha acabada de nascir e o meu compromisso para ela era que lhe ia dar tudo e então voltei para a rua e continuei a batalhar e posso dizer que ao fim de quatro meses vendi a minha primeira casa e passaram quatro anos e meio e não parei de vender porque continuo a ter produtos porque nunca me enxerguei e sempre, essa é outra coisa que é importante que as pessoas tenham em atenção, nós podemos vender duas casas este mês é pá, nunca podemos parar isto é uma máquina que temos que estar sempre temos que estar sempre a odiá-la e temos que estar sempre a modificar porque o ramo imobiliário está sempre a modificar a parte da banca nós vimos agora a promoção como se promove um imóvel as coisas estão mudadas mas o consultor terá que lá estar sempre no meu entender terá que haver sempre a parte do consultor e é aí as pessoas não desistirem focarem-se naquilo que querem acreditar rodarem-se de boas pessoas eu acho que isso é importante rodarem-se de uma boa equipa quando pensarem em ir para o ramo imobiliário pensem ter alguém ao lado deles que já esteja no ramo e que os possa ajudar não se atirem de paraquedas porque vai ser muito mais difícil o trabalho deles e é acreditarem muito acreditarem muito muito todos os dias levantarem-se todos os dias a acreditar que vai ser melhor que ontem e que o não faz parte essa é uma das coisas eu lembro que o primeiro ano foi muito para mim ouvir o não eu não estava habituado a ouvir não e ouvia não a toda hora como é que uma pessoa gera isso nessa fase inicial estar sempre com os não tem que ser muito forte tem que acreditar que vai haver uma porta ou que vai haver alguém que esse aqui vai ser um sim que o não faz parte o não faz parte é como nem todos os negócios vão correr bem eu não vou conseguir ser um melhor um bom mediador se calhar e fazer um serviço por mais que eu tente e tento com todos os clientes porque as pessoas são diferentes e têm sentimentos diferentes comportam-se de maneiras diferentes e querem coisas diferentes em campos diferentes e eu lembro que ao princípio eu não dizia que não a nada era ao contrário eu ouvia muito não e não sabia dizer não agora eu aprendi a dizer não porque aprendi a lidar com o não dos outros e aprendi eu próprio a dizer que não e são coisas boas porque nós não temos de ter medo de dizer que não porque mais vale a gente dizer que não quando vê que não consegue fazer e que não consegue ajudar as pessoas eu lembro que tinha uma fase que eu percebi que não conseguia ajudar os clientes porque tinham hipotecas muito altas o valor da casa deles não dava para pagar hipoteca que eles tinham e eu próprio dizia mantenha-se na casa não e ele não mas eu quero vender porque eu quero uma casa melhor mas você não consegue comprar uma casa melhor e este trabalho tem que ser feito pelo mediador e eu sei que a maior parte dos mediadores já não são tantos cada vez são menos ainda bem diz não não se preocupe ou avance ou vamos pôr a casa pelo valor que você quer eu adoro quando um cliente diz ao pé de mim e diz Bruno eu quero X pela casa mas porquê? vamos perceber porquê? eu posso ainda querer mais pela casa eu estou aqui para ajudá-lo a atingir o preço mais alto da venda do seu imóvel agora nós temos que perceber onde é que o seu imóvel tem se dito qual é o valor de venda para a sua casa não está num ano no mercado e não a conseguimos vender porque só vai trazer frustração para si para a sua família e não é isso que nós queremos não é isso que nós queremos acho 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 incrível muito bom deixa-me eu gostava também de abrir aqui também o a zona de comentários para perguntas já vamos já vamos com 45 minutos do live e eu como sempre temos temos sempre aqui o Bruno e os nossos convidados disponibilizam-se sempre para algumas perguntas enquanto enquanto vemos se temos perguntas Bruno eu aproveitava para perguntar como é que tu fazes essa gestão de expectativas porque na verdade imagino que muitas vezes chegas a uma possível angariação e lá está a pessoa já tem o mindset que quer vender a X e tu dizes que não afinal este imóvel vale X menos Y e a pessoa diz que é esse preço que não quer e tu ficas naquela parte mais reticente ok eu provavelmente vou tentar a X e depois baixo mais para a frente mas já sabes a medida que não que não vais conseguir eu imagino que essa eu nunca fui consultor mas imagino que essa parte provavelmente para mim seria a mais difícil porque como é que uma pessoa vai dizer aquele não que estavas a falar ou seja dizer pá não eu acho que a sua casa não vai ser vendida a isto e vais perder a angrediação sim mas às vezes eu acho que nós temos de estar preparados e eu preparei-me para isso porque os anos também te trazem isso as formações começas a ter uma bagagem diferente o primeiro ano eu corria corria para tudo e nós temos prémios de angariação e eu não vou mentir eu quero estar sempre no pódio sempre em primeiro lugar mas hoje em dia eu já olho de uma maneira diferente eu se calhar prefiro ter menos angariações e que sejam que sejam para vender do que tenha muitas angariações só que ter na monta da loja e depois não as vender isso não é uma coisa que me interessa como eu te disse há bocado o que me interessa muito é a satisfação dos meus clientes e o profissionalismo como eu faço o meu trabalho eu e a minha equipa e se eu e a minha equipa quanto mais profissionais fomos mais acertamos no valor de venda melhor conseguirmos que seja mais rápido o período de venda do imóvel ajudar as pessoas mais retorno vamos ter porque se calhar perdemos aquela angariação eu já tive clientes em angariações de chegar lá e dizer um valor e ver a casa e eles dizerem-me não, isso está fora de questão e eu dizer ok, eu percebo que o meu cartão qualquer coisa que precise eu estarei sempre de um nível mesmo que venda por si venda por outra pessoa com outro mediador eu muitas vezes digo às pessoas para não me ouvirem só a mim digo se está indeciso no meu serviço chame outro mediador e veja o que é que ele tem para lhe oferecer e vai perceber que o nosso serviço é muito idêntico e nós só vamos fazer o melhor pela sua casa já me aconteceu isso e passado três meses ou quatro meses a pessoa ligar-me e dizer você tinha razão eu não tive ainda nenhuma visita à casa mas eu disse você pôs a casa não tem imobiliário com outro colega por um valor superior é normal que isso fosse acontecer eu aprendi a trabalhar assim porque passei muito por isso eu lembro que ao princípio isso aconteceu comigo eu angariava casas que eu fazia estudos no mercado e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso e o estudo de mercado vamos supor aquilo foi mesmo assim dava-me dava-me 65 mil euros o valor de venda da casa e a senhora queria 100 mil euros e eu estava no ramo imobiliário há muito pouco tempo e eu achei que conseguia vender a casa eu fiz tudo fiz vídeos fiz tudo e mais alguma coisa e ao fim de seis meses eu não consegui vender a casa chegou um consultor de renome com experiência e foi muito bom para mim porque eu aprendi ele ficou com a angariação e vendeu a casa por 65 mil euros sabes porquê? porque eu não acreditei no que estava a fazer eu dei hipótese à minha cliente ser ela a decidir e tomar conta do rumo comecei a fazer o negócio e eu não acredito em mim eu devia lhe ter dito não o interessante é que tu viste isso não como uma derrota mas sim como uma lição para o teu futuro e que te serviu mais para a frente isso é claro sim sim eu penso muito nisso eu não vejo como uma derrota eu vejo que o outro colega fez o trabalho que tinha que fazer e foi muito bom no trabalho custa sempre quando nós ao final de algum tempo e todos os melhores passam por isso a gente chega a uma altura que como eu estava a dizer começamos a angariar mais a preço e começa a acontecer menos vezes mas acontece-nos algumas vezes de não vendermos a casa e eu fico super chateado venho para casa triste desiludido mas no dia a seguir eu percebo eu não vendi a casa porque eu não fiz tudo pela casa houve algum ponto que eu não fiz um bom trabalho para aquele cliente e então eu vou à procura desse ponto e é isso que me faz crescer todos os dias e é que faz-me ser melhor eu não olho para aquilo como não consegui vender a casa epá ou tive mal ou o cliente é que existe ou não houve algum ponto em que eu não tive que não fiz bem o meu trabalho e é nesses pontos que eu tenho que aprender e foi aí e é aí que eu cresço foi aí que o meu crescimento tem-se dado também muito por aí incrível Bruno olha passaram passaram 50 minutos a conversa flui muito rápido é incrível mesmo e não tendo mais comentários eu pedia-te para tu fazeres um último comentário um último conselho nesta fase que vivemos sobre o mercado sobre o que quiseres no fundo sobre o que eu quiser Bruno eu vou-te dar vou-te dar vou-te dar o meu exemplo eu acho que o melhor que eu posso deixar aqui é o meu exemplo uma pessoa que não tinha não tinha muitos estudos e que acreditou acima de tudo que conseguia fazer que era possível tornar-se num profissional não estudei naquela altura estudo agora estudo muito leio muito levou muitas formações eu acho que as pessoas precisam de acreditar e nós deixamos de sonhar e eu acho que sou feliz por causa disso eu sonho muito e eu acho que o sonhar me trouxe até aqui eu estou sempre a sonhar e a pensar que amanhã vai ser melhor e que vou conseguir novas coisas e então é ir para a rua é acreditar acreditarem acreditem em vocês acreditem que conseguem e que sejam profissionais acima de tudo eu acho que isso é o mais importante é que a gente consiga chegar a casa e eu não vendi esta casa mas eu fui profissional fiz o meu trabalho se não fiz onde é que está o problema e resolvê-lo para o próximo cliente que vem nós já conseguimos resolvê-lo eu acho que esse é é o melhor testemunho que eu posso deixar Bruno, olha mais uma vez muito obrigado pelo responsável com que nos brindaste obrigado a eu pela tua pela tua filhata obrigado e para a tua mulher e para a tua filha também e obrigado por teres aceito o desafio tendo aí uma bebé tão pequenina agradecemos agradecemos a ti e ao meu roxo mais uma vez por confiarem e acreditarem no meu trabalho e convidarem-me para estar aqui com vocês um grande abraço para todos saúde a todos tudo a correr bem obrigado até ao próximo episódio na próxima quinta-feira até lá mantegam-se seguros e saudáveis acredito que juntos somos mais fortes obrigado